Olá, bom dia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo! Hoje nós vamos fazer uma receita bem prática, porém bem saborosa, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer pudim de kefir, pudim de iogurte de kefir. Bem rapidinho a gente faz essa receita hoje. O que nós vamos precisar para essa receita? Olha, 500ml de kefir já dessorado, ó, pra quem ainda não sabe, pegou o kefir agora, não sabe como que faz pra dessorar, eu vou deixar o card aqui embaixo falando como que faz pra dessorar. Eu tenho um vídeo que fala o passo a passo como que faz pra dessorar, tá? Então eu coloquei o meu pra dessorar, de baixo é o soro, pra quem não sabe ainda o que fazer com soro, eu também vou gravar um vídeo falando, porque são muitas utilidades esse soro, tá? E aqui em cima tá o meu kefir, meu iogurte e meu kefir já dessorado, tá? Eu coloquei 500ml. Vamos precisar de duas gelatinas sem sabor, em color, dissolvida em 100ml de água quente, tá? Deu até uma endurecidinha já. Vamos precisar de uma latinha de leite condensado, no caso uma caixinha. E uma caixinha de creme de leite, tá? No caso, quem não quiser fazer com a caixinha de creme de leite, e quem já sabe fazer o creme de leite de kefir, pode usar também, tá? 200g. Quem ainda não sabe, é que no caso eu não tive tempo de fazer. Por isso que eu peguei essa caixinha. Mas quem se interessar, me pede, eu deixo o card aqui embaixo também. Creme de leite de kefir também é maravilha, tá? E vamos precisar também, opcional, 5 colheres de açúcar demerara. Tá? Porque ele é bem azedinho, e quem quiser pode estar colocando açúcar. Essa receita eu peguei colocando açúcar. E assim, ó, esse pote, olha que coisa mais linda esse pote. Gente, quem se interessar em fazer esse pote também, eu tenho um vídeo falando passo a passo como que faz. Tá bem? Vamos precisar de manteiga de coco, ou óleo de coco. Eu usei óleo de coco, no caso que eu não tenho manteiga de coco. Para untar a nossa forma de pudim, ó. Essa daqui já tá untada. Tá? Mas aí eu não tenho manteiga de coco, eu não tenho óleo de coco. Passa sua manteiga normal, então. Tá bem? Então, agora é só eu preparo, né? E o liquidificador, tá? Então, eu falo que a receita é rápida, porque nós vamos bater tudo no liquidificador. Tá bem? Então, vamos colocar primeiro o leite condensado. Vou pôr o açúcar já, gente. Aqui já tem a quantidade, tá? De cinco colherzinhas, ó. A demerara. Não é necessário, tá? Aqui eu peguei, tô seguindo a receita conforme eu peguei. Mas se não quiser pôr o açúcar, é indiferente, tá? Não precisa pôr. Como eu já falei nos outros vídeos, Aqui quem come essas gostosuras são as crianças. Então, se tiver azedinho assim, eles não comem, tá? Então, ó, uma caixinha de creme de leite. Ou o creme de leite de kefir. Quem já faz, 200 gramas. Dá na mesma. Vamos pôr o kefir dessorado. Vou pegar ele assim, que ele ainda tá dessorando. Ah, de quanto tempo? De 12 pra mais, tá? De 12 mais tempo, ele é dessorado. Ele tem que ficar em consistência de... Assim, ó. Ó, consistência do creme tis, já, ó. Tá vendo? Nessa consistência tem que ficar. Então, você pode estar colocando à noite pra dessorar. E de manhã você já consegue fazer. Ou se ficar uma noite, um dia, Fica melhor ainda, tá? Assim, no caso, quanto mais tempo você conseguir Deixar ali dessorando, Melhor vai ficar. Tá? Que vai ficar mais consistente. E aí, por último, gente. Por último, a gente vai colocando a gelatina. Mas vamos bater tudo antes. E já, já a gente vem colocando aos pouquinhos a gelatina, tá bem? Então, bate muito bem. Pra misturar tudo. Tudo bem misturadinho. Tudo bem batido, gente. Quem quiser, pode pôr também coco alado. Tá? Coco alado. Tem gente que gosta de colocar uma calda de ameixa. Também pode. Aí vai dar a sua criatividade. Tá dando, assim, a receita do pudim. Mas aí você pode enfeitar com o que você quiser. Tá bem? E agora vamos colocar na gelatina, gente. Ó. Ela já até endureceu. Dois pacotinhos de gelatina sem sabor. Dissolvido em 100ml de água quente. Tá? No caso aqui, eu não precisei nem desidratar, tá? Eu só dissolvi bem na... Na água quente. E agora vamos bater novamente. Bater muito bem pra misturar bem. Prontinho, gente. Agora vamos colocar na nossa forma untada. Olha, já vem quase duro, quase... Ó, bem durinho já. Hum, cheirinho está ótimo. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Deixa eu ajudar aqui com a espátula pra não perder nem... Nem um pedacinho, né? Ele é tudo de bom. Esse iogurte, ele é tudo de bom. Esse pudim. Pudim de iogurte, né? Pudim de kefir. Maravilhoso. Cheirinho aqui. Pena que vocês não conseguem sentir. Muito bom. Maravilhoso. Bom. Agora... O processo tá tudo prontinho. Ele fica bem grossinho já, tá, gente? Aí agora é só levar na geladeira. Por quanto tempo? Depende da sua geladeira. Tá? De seis a doze horas. Mas... Acredito que seis horas já é o suficiente. Tá bem? E aí lembrando que agora vai dar criatividade a vocês. Pode colocar um caldinho... Uma calda de... De amora. Uma calda de morango. De ameixa. Ou simplesmente um coco ralado por cima. Ou simplesmente deixar ele só assim. Sem nada que ele já é maravilhoso. Tá bem? Então a receita de hoje foi essa. Quem gostou, deixa o seu joinha. Muito obrigada por tudo. Pela atenção. Pelo carinho de vocês com o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. É só clicar no botãozinho aqui ao lado. Todo dia é uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, de água, de kombucha, de chás. Chás é benefício, né? Bem-estar, beleza, sucos detox, artesanatos em geral. O que não falta aqui é assunto e receitas. Não é mesmo? E se puder também compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Assim vai estar me ajudando a divulgar o meu canal e os meus vídeos. Tá bem? Então é isso. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada dia mais. Grandemente a cada lado. Que ele alcance a cada família com a tua paz. A paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente.